Quando a noite vem Os segredos que fizeram momentos imortais Quando a noite vem E estas músicas voltam E recordam sonhos que sonhámos sem saber Quando a noite vem Já nada pode parar Esta forma de ser Sentir o som cantar e sonhar E viver Até sentir o sol descer E viver Até sentir o sol descer Quando a noite vem E os olhos se abraçam Em silêncios mortos de coragem e valor Quando a noite vem Quando a noite vem Já nada pode parar Esta forma de ser Sentir o som Sentir o som cantar e sonhar E viver Até sentir o sol descer E viver E viver Até sentir o sol descer Quando a noite vem Quando a noite vem Sentir o som cantar e sonhar Sentir o som cantar e sonhar E viver Até sentir o som cantar e sonhar E viver Até sentir o sol descer E viver Até sentir o sol descer E viver Até sentir o sol descer De exemplo De sentir o sol descer Estar 100ᵗ Estar 100ᵗ Subtitel 40 H Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto